Olá pessoal, hoje é dia 4 de junho, segunda-feira, 4 de junho de 2018. Eu quero explicar para vocês o seguinte, nós estamos falando de regulamentação do sistema de transporte e numa das propostas foi colocada a exigência de um RAT. Muita gente entendeu tudo errado, achando que se desse um RAT, futuramente os caras ganhariam um tipo de autorização, alguma coisa assim. Eu quero explicar o seguinte, o RAT é o Registro Autônomo em Transporte. Então é o seguinte, normalmente no seu SEAT, SEAT é apenas o documento, é o nome do cartão, da cédula, é o nome do crachá. No crachá tem o número do RAT e tem o número da permissão. Então você vai ver o seguinte, os modais de transporte, todos eles utilizam um RAT, que é uma espécie de CPF, o INSS, por exemplo, tem o NIT, que é o mesmo número do PID. É um registro geral para você identificar os trabalhadores em transporte. Na cidade do Rio de Janeiro, os principais são ônibus urbano, STPC, os cabritinhos, STPL, todos os dois aqui em vans, o fretamento, o táxi, o escolar, o transporte de cadeirantes, todos os modais utilizam um RAT para identificar o transportador. E o que significa isso? Que o motorista de ônibus, ele não pode ter aqui nenhum registro como auxiliar de táxi. Se tiver, é fraude. O motorista de ônibus não pode rodar no STPC. O motorista do STPC não pode rodar também no escolar. Aí é que está a pegadinha. No dia 10 de abril, foi editado pelo senhor prefeito Crivella o decreto 44.399.18. Ele cria o Comitê Municipal de Tecnologia Aplicado ao Sistema do Viário Urbano, o CMTSVU. E o que ele faz? O transporte por aplicativos, ele submete aqui a essa comissão. E todos os outros transportes, eles ficam submetidos aqui ó, a SMTR. Por quê? Por que será? Porque se o transporte for submetido a SMTR, terá que criar um RATR. E criando um RATR, ele não vai poder fazer bico nas outras funções. Essa é uma maneira de controle. Essa é uma maneira de restringir e de equilibrar a balança. Ah, mas é uma cláusula de barreira, os aplicativos vão reclamar. Bom, é assim, do jeito que está, não dá para a gente entrar em campo. Aí eu volto lá no nosso famoso campo de futebol, onde você tem um táxi para cada cinco motoristas de aplicativo. A partir do momento que você cria essa situação, isso tende a se equilibrar. E algumas conversas fiadas, né? Eu não sei se você sabe, o nome dessas pessoas são os trolls, tá? Tem gente que abrevia e fala troll, T-R-O-L. Aqui ó. É os troll ou trolls. São pessoas que fazem de tudo para bagunçar uma conversa, inventam fake news, inventam tudo mais. Colocar um RAT para ele não significa que os despachantes vão levar vantagem. Sabe por quê? Você conhece algum despachante de táxi que faz RAT para motorista de ônibus? Não. Para STPC, para STPL? Não. Para apretamento? Não. Para escolar? Não. Para transporte cadeirante? Não. Então, com certeza, para transporte de aplicativos, eles também não fariam. Outro boato que soltaram ali. Se der um RAT para eles, eles vão ganhar uma autorização. Você conhece algum motorista de transporte urbano de ônibus que ganhou uma permissão de ônibus porque ele tinha um RAT? Então, claro que não. Então, você tem que reparar o seguinte. Se você é auxiliar, aqui só tem o número do RAT no seu cartão. Se você é permissionário, além do RAT, você tem um número de permissão aqui atrelado. Entendeu? Deu para entender? RAT não é permissão. É isso que eu quero dizer para vocês. E eu faço esse vídeo para registrar que essa proposta foi rejeitada pelos taxistas. A oportunidade que vocês tinham de vincular aqui no mesmo bolo para ter controle está sendo jogado fora pelos próprios taxistas. Então, para que amanhã ninguém venha reclamar, ninguém venha chorar, miséria, está sendo avisado. É isso que está faltando para se resolver essa situação. Essa é uma das ferramentas de controle. É onde você pode fiscalizar, é onde você pode controlar e assim trazer o equilíbrio que o taxista tanto espera. Ah, e outra situação? Tem que tomar muito cuidado com o tipo de responsabilização que está se fazendo com relação aos aplicativos porque pode ser a mesma responsabilização para o taxista e ponto Rio. A gente tem que saber o que nos restou lutar agora. A nossa luta inicial foi para proibir. E agora a nossa luta é para equilibrar, porque a luta de proibí-los nós já perdemos. É isso que muita gente ainda não entendeu. O momento agora é de tentar equilibrar. E o taxista está aqui em regulamentação e os aplicativos estão aqui. Não é desregulamentar o taxista, é regulamentar os aplicativos para que você equilibre essas forças. Deu para entender? Então, dependendo do que você colocar num projeto de lei, você tem que ficar esperto para você não inviabilizar a questão do taxista.rio também. E isso eu explico para vocês num próximo vídeo. Eu sou o André Oliveira, André do Taxi, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço a todos, uma boa semana. Tchau, tchau.